Meu nome é Moloji, feiticeiro de Kimbaro Malay. Eu tinha até esquecido um detalhe que é muito antigo para se identificar com uma falsa incorporação. Quando uma pessoa está com aquele relógio de ouro, esposseiro de ouro, anel, qualquer peça de ouro que tiver no corpo, não pode. Mas o espírito verdadeiro não permite, nem mesmo o brinco. Então, quando a pessoa está ali no salão esbanjando seu cordãozão, seu relógio, os anéis, tudo, não está incorporado. Boa noite.